Hoje, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 118, 119, que nós vamos ler a quarta estrofe que diz Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel em minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra. A liturgia de hoje é toda centrada em uma imagem muito forte, por sinal, de se alimentar, de comer a palavra de Deus. Nós vamos ver isso a partir da primeira leitura, que começa dizendo assim, Deus dizendo por meio do profeta, abre a boca e come o que eu vou te dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim e na mão um livro enrolado. E mais adiante, essa mesma palavra de Deus vai dizer, Depois disse-me, filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. É por isso que o salmista vai dizer, como é doce ao paladar a vossa palavra. E como nós podemos nos alimentar da palavra de Deus? Especialmente pelo método da lexa divina. A leitura orante da palavra de Deus é o método que nós nos alimentamos desta palavra de Deus, para nos dar força, para nos converter, para nos curar, para nos libertar, para nos direcionar. E nesse método nós, o primeiro passo que nós fazemos é a leitura, para entender o que o texto diz, o que aquela palavra diz objetivamente. O segundo degrau dessa leitura, dessa alimentação é a meditação, é a confrontação da nossa vida com o texto lido. É para descobrir o que o texto me diz. O terceiro degrau é a oração. É o momento em que nós respondemos num diálogo, como diria Santa Teresa, num trato de amizade. Deus veio ao nosso encontro por meio de sua palavra. E nós respondemos a ele através da nossa oração. E por fim, o quarto e último degrau é a contemplação. É a ação de Deus na nossa vida, na nossa alma, na nossa oração, que nos move muitas vezes também a uma ação. Que no dia de hoje, tomemos a firme decisão de nos alimentar da palavra de Deus, para que ela seja sustento, para que ela seja força, e para que ela nos encaminhe para a vontade de Deus na nossa vida. E assim nós concluímos, rezando mais uma vez, a quarta estrofa do Salmo 118 e 119, que diz, Como é doce ao paladar a vossa palavra, muito mais doce que o mel em minha boca. Amém.